Óticas Digimax! É isso mesmo, são mais de 800 armações de presente pra você, porque aqui você só paga as lentes. Você vem pra loja, já sabe quanto vai gastar, não é isso, Thiago? É isso aí, Fernanda! Você faz suas lentes a partir de R$ 149,90 e você ganha armação de presente. Manda sua receita no WhatsApp 941253174, eu mesmo vou te atender. É isso mesmo, e tem promoção multifocal! Multifocal digital a partir de R$ 299,00 e multifocal digital Transitions original a partir de R$ 599,00 e você também ganha armação de presente. E quem tem grau alto? Quem tem grau alto e tá cansado de pagar caro, manda sua receita pra mim e você não vai se arrepender. É o WhatsApp 941253174. É isso mesmo, vem correndo pra cá, aproveita e acessa o Facebook, eles são 5 estrelas lá, a loja é bem avaliada. São dois endereços aqui? É a Avenida Celso Garcia, 345, pertinho do Templo de Salomão e temos a loja no Paraíso, próximo ao Metrô Paraíso. É isso mesmo, aproveita e fica pertinho da Paulista, tá? Óticas Digimax!